Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, vamos dar continuidade à disciplina Educação Especial, continuando desde as aulas anteriores sobre os tipos de deficiência. Na aula de hoje, iremos trabalhar a deficiência intelectual. Primeiramente, antes de adentrarmos ao conteúdo, eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção essa imagem. O que ela mostra para vocês? O que vocês conseguem perceber ao olhar? Eu posso direcionar vocês a dois pensamentos, a duas ideias. Por exemplo, eu posso visualizar o rosto de uma senhora, de um perfil de uma senhora, mas eu também posso visualizar também o perfil de uma moça jovem. Então, eu gostaria que vocês observassem e atentassem qual é o seu primeiro olhar diante dessa imagem. Por que eu estou fazendo esse questionamento para vocês? Por que eu trago inicialmente a aula com essa reflexão? É exatamente para que a gente pense sobre como nós olhamos as pessoas, ou como nós devemos olhar as pessoas. E aí, eu me refiro principalmente às pessoas que têm alguma deficiência. Sendo assim, primeiramente, o que é que isto tem a ver com a deficiência intelectual? O que primeiro lhe chama a atenção? A pessoa ou a sua deficiência? Quando você olha uma pessoa com deficiência, o que é que chama logo a atenção? Ela ou a sua deficiência? São reflexões que eu faço para vocês e eu gostaria que vocês respondessem quando vocês estiverem assistindo a essa aula. O foco é na deficiência ou na eficiência da pessoa? São pontos que a gente tem que trabalhar, né? A gente está finalizando aqui sobre os tipos de deficiência e principalmente a deficiência intelectual. Inclusive, eu vou ressaltar para vocês que por muito tempo ela era considerada como deficiência mental, hoje é um termo que não se utiliza mais, então é importante que você se adeque à atualidade no que se diz respeito à sua terminologia. Então, hoje a gente fala deficiência intelectual, que eu vou explicar com mais detalhes nos próximos slides. Então, pense sobre estas questões e veja se você precisa remodelar o seu olhar, se você precisa ressignificar o seu pensamento, a sua ideia sobre pessoas com deficiência. Então, o que a gente pode inicialmente definir sobre deficiência intelectual? Acompanhe comigo a leitura e diz o seguinte, podemos definir a deficiência intelectual como um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média. coexistindo com limitações relativas a duas ou mais áreas de habilidades, como por exemplo, comunicação e autocuidado, habilidades sociais, segurança, funcionalidade acadêmica, vazio, trabalho e geralmente a pessoa que apresenta deficiência intelectual, ela manifesta, ela é descoberta antes dos 18 anos. Os deficientes intelectuais, eles pensam com lógica, eles raciocinam, né? São seres humanos, mas eles só conseguem atuar com lógica quando os objetos estão apresentados de forma o quê? concreta. Então, eu não posso usar nenhuma conversa que seja abstrata, né? Se eu falo só um exemplo básico, né? Se eu digo assim, o pé da cadeira, né? As pessoas com deficiência intelectual, então elas vão associar realmente o pé, um pé à cadeira, o pé da mesa, então a gente tem que pensar sobre a forma, né? A comunicação com pessoas com deficiência intelectual, então eles têm uma lógica, eles raciocinam, mas eles só apresentam esse nível de raciocínio quando se tem uma forma concreta, então a gente nunca pode relacionar o que é abstrato, tá? Então, eles não têm acesso a essa lógica formal, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um pensamento mais detalhado e não só o pensamento, mas principalmente a fala, a interação com pessoas com deficiência intelectual. Quais são as causas, né? Que levam a pessoa a ter deficiência intelectual? Aparece, inclusive, com as causas das outras deficiências que vimos em almas passadas, como por exemplo os fatores pré-natais, perinatais e pós-natais. Existe também, né, principalmente essa relação genética ou hereditária, que ela é decorrente de heranças e alterações genéticas e aí a gente destaca como um maior exemplo a síndrome de Down. Também pode ocasionar ambientes decorrentes de fatores externos, como toxoplasmos, ubeola, sífilis, entre outros, né? São essas infecções que acabam alterando o sistema neurológico e que, por consequente, gera uma deficiência intelectual na pessoa. Observe, né, que toda essa aula aqui, ela vai ser uma aula de reflexão, desse olhar do outro, né? Então, todas as pessoas com deficiência intelectual, elas são capazes de crescer, de aprender, desenvolver de forma digna e satisfatória a sua vida, inclusive até a sua vida adulta. Então, vamos desmistificar que essa deficiência intelectual, ela vai impossibilitar, inclusive, que a pessoa viva em sociedade. Foi do tempo, eu já trabalhei com vocês, o contexto da história da educação especial, então foi do tempo que as pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual, elas eram colocadas no quarto isolado, porque elas não tinham nenhuma possibilidade de comunicação com as outras pessoas. Quais são as redes de apoio necessárias para esse apoio, né, à pessoa com deficiência intelectual? Nós sabemos que o funcionamento, né, da pessoa com deficiência intelectual, ela vai se desenvolver, mas ela se desenvolve mediante a esses apoios, que são essenciais, como a gente pode ver no slide aí. Essas habilidades intelectuais, todos nós temos habilidades intelectuais, a gente tem que ser influenciado, a gente tem que interagir com os outros, para que a gente possa desenvolver cada vez mais. A gente também tem que ter um comportamento adaptativo, de onde eu vou me comportar na situação que eu estiver. Eu tenho que ter a importância da participação, da interação, do social, a saúde, que é primordial, né, e principalmente o contexto, né, social. Então, essas redes de apoio, elas possibilitam que o deficiente intelectual, ele consiga se desenvolver da melhor maneira, em seu pleno desenvolvimento. Então, nesse contexto, ainda do diagnóstico, né, e da importância da rede de apoio para pessoas com deficiência, na verdade, a gente pode destacar aqui todos os tipos de deficiência, né, o que vai gerar aí a exclusão. Esse diagnóstico, assim como os outros tipos de deficiência, quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor. Nós sabemos que a síndrome de Down, hoje, ela é identificada, inclusive, nos exames de pré-natal, quando a mãe está gestante. Então, já é importante, porque já consegue visualizar, já consegue ter uma rede de apoio maior, pelo menos é o que imaginamos, é o que desejamos que isso aconteça. Só quanto ao diagnóstico na deficiência intelectual, existem alguns critérios importantes, né, como vocês podem observar. Esses critérios é quanto ao funcionamento intelectual da pessoa, intelectual cognitivo mesmo, né, o comportamento adaptativo e a idade do aparecimento ou as manifestações, os sinais, né, que apontam sobre essa possível deficiência intelectual. Como tratar pessoas, né, com esse tipo de deficiência? Você tem que agir naturalmente a dirigir-se e a falar com ela, tratar de acordo com a sua idade, porque de maneira bem comum a gente encontra pessoas com deficiência intelectual, com a idade, né, mas o desenvolvimento menor, o desenvolvimento neurológico, o que muitas vezes você imagina que a pessoa tem menos idade. Então, precisamos trabalhar e tratar de acordo com a sua idade. Não é ignorar, cumprimentar, como farei, como qualquer outra pessoa, dar atenção, conversar, não super proteger, ajudar apenas quando for necessário e, principalmente, não subestimar a sua capacidade. Não devemos tratar de deficiência intelectual, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela necessita de estímulos para que ela possa se desenvolver. Aí vocês vão lembrar da rede de apoio que eu falei para vocês. Então, esse estímulo, né, como destaca no texto, é quanto ao seu desenvolvimento global, motor, afetivo, social, a linguagem, que é importante para que haja essa interação com o cognitivo, e os estímulos que serão cruciais para potencializar o seu desenvolvimento e favorecer suas habilidades adaptativas e condições básicas para a inclusão. Nesse contexto, né, vale ressaltar que existe um interesse crescente por investigar o contexto de desenvolvimento, né, de deficientes intelectuais, principalmente pela ótica familiar. Por quê? Porque essa convivência com pessoas com deficiência intelectual, ela vai afetar diretamente a família como um todo. Aí a gente pode perceber que, para o seu desenvolvimento, a família precisa recorrer às esferas psicológicas, trabalhar a questão emocional, o social, e além de outros pontos favoráveis para que o deficiente intelectual possa se desenvolver na sua plenitude. Por essa condição ser complexa, né, essa situação, inclusive, ela acarreta estresse, né, devido a essa cronicidade da deficiência, impondo diferentes desafios, como a gente sabe, né, que eu estou colocando para vocês a importância da rede de apoio, mas nós sabemos, né, que na maioria dos casos não existe, o que impossibilita, inclusive, a pessoa, o seu desenvolvimento, né. Então, aqui não vamos considerar que seja uma situação fácil, pelo contrário, é uma situação delicada, é uma situação que gera desafios, muitas vezes vai gerar estresse, mas tem que existir, sobretudo, o amor, né, esse companheirismo, inclusive, da família. E, lógico, né, quando a criança for para a escola, a escola deve acolher da melhor forma possível. É por isso a importância dessa rede de apoio. Nessa relação, aí, a gente pode agora tentar compreender um pouco melhor sobre essa relação entre a deficiência intelectual e o processo de inclusão escolar. Nos últimos anos, né, os gestores vêm constatando o aumento de matrícula de estudantes com deficiência nas escolas. A gente sabe que as questões legais, elas propiciam, né, o direito, né, dessas pessoas a irem à escola, a frequentar, sobretudo, a escola regular de ensino. Mas aí, eu faço um questionamento para vocês diante de tudo que a gente já estudou nessa disciplina, né. Mas, e agora? Estamos voltados à eliminação de barreiras atitudinais, físicas, de comunicações pedagógicas e qualquer outras que não favorecem a inclusão dos nossos alunos. Como que hoje a escola, ela recebe o aluno com deficiência intelectual? Hoje, de que forma os professores estão mais preparados? E quais são os recursos pedagógicos, né, que favorecem o desenvolvimento desses alunos? As escolas estão preparadas, de fato, para receber esses alunos? Ou, geralmente, eles costumam, né, participar e conviver mais nas escolas especializadas? O que a gente pode perceber, né, antigamente, existia um teste de QI, né, que é tão famoso, né, o teste de QI. Então, a Associação Americana de Retardo Mental, ela propôs um novo modelo para compreender a deficiência intelectual. Então, ela vai incluir outras definições, terminologias, e aquelas classificações e rede de apoio que eu coloquei para você. Não é apenas um teste de QI que vai possibilitar ou que vai indicar que o aluno tem uma deficiência intelectual. é muito mais do que isso. Nós sabemos que todos eles são seres pensantes. A inteligência, ela é concebida como capacidade geral, inclui o que? Raciocínio, planejamento, soluções de problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas, rapidez na aprendizagem e aprendizagem por experiências. nós sabemos que pessoas com deficiência intelectual, elas também se desenvolvem dessa forma. Agora, o que a gente não pode comparar é, a gente não pode comparar de nenhuma forma, né? Mas é no sentido da sua capacidade, o seu ritmo de aprendizagem, o seu ritmo de desenvolvimento. Então, por isso, né? Que eu falei para vocês no início sobre essa compreensão de ideias complexas, porque a gente tem que trabalhar com o real, né? Com essa lógica real, não apenas com o abstrato. Cada um de nós tem um papel a desempenhar neste processo e fica aqui a nossa esperança que todos, professores, gestores, assumam esse papel importante, né? A condução de uma escola inclusiva, ela requer uma crença pessoal de que os alunos podem aprender e um compromisso de proporcionar todos os discentes igual a um acesso ao currículo. Principalmente rico, né? E em conhecimento, em teoria e com uma instrução de qualidade. É importante que todos, né? Os alunos, eles tenham essa visão geral sobre a importância de ir para a escola e aprender. Ter uma aprendizagem significativa. qual é a relação à importância do professor nesse processo de inclusão, né? É identificar junto à sua equipe escolar casos de aluno que vocês percebam que o aluno vai necessitar de um acompanhamento melhor. Então, levantar conhecimentos referentes ao aluno, histórico, familiar, atividades do cotidiano, referência do estudante a trajetórias, atendimentos pedagógicos, clínico, né? Vale ressaltar que a gente não pode limitar apenas a deficiência intelectual a pessoas com síndrome de Down. É apenas um exemplo. Mas eu coloquei para vocês sobre essa classificação, inclusive, do teste de QI. Então, são níveis de aprendizagem diferentes. Então, a deficiência intelectual vai comprometer aquela pessoa ao conhecimento. então, ela vai aprendendo o ritmo mais de pagar, ela vai se desenvolver de forma mais lenta, inclusive, pode gerar outros tipos de deficiência. Registrar informações escolhidas, socializar, orientar quais as tomadas de decisões, principalmente, elaborar e adequar projetos curriculares a essa situação. Além disso, isso tem que garantir, incentivar que os estudantes com deficiência intelectual participem das atividades. Eles têm que se sentir dentro do processo criativo do conhecimento. Ele tem que estruturar atividades, já que eles têm dificuldade nessa lógica do raciocínio, do conhecimento. Tem que desenvolver expectativas positivas também em relação ao deficiente intelectual, que ele pode se desenvolver socialmente, ele pode estudar, aprender, desenvolver, ter uma profissão, ter uma família, constituir, viver de uma maneira independente. Então, é importante que tenha esse olhar, esse olhar inclusivo de que é real, de que é possível, sim, acontecer. tem que manter uma rotina estruturada. Lembra que eu falei para vocês no início sobre essa capacidade de raciocínio. Então, existe a necessidade de uma estrutura com regras claras, repetir orientações principais se for necessário, dividir as tarefas, é muito importante que isso aconteça porque ele torna-se importante nesse processo. A forma a conversa, o jeito que eu vou falar palavras, é muito importante para que ele tenha duplo sentido e que ele possa compreender da melhor forma. Os campos envolvidos para alunos com deficiência. Eu posso afirmar que todas as deficiências, na verdade, o aluno vai ficar no centro, como vocês estão vendo, mas ele precisa dessa rede de apoio, ele precisa muito da família, da família reconhecer sua limitação, da família reconhecer que necessita de uma rede de apoio, ele precisa da escola, ele precisa muito do professor que está ali próximo na aula e ele precisa desse apoio especializado, que são os recursos que são adaptados para o seu desenvolvimento da aprendizagem, são as escolas especializadas, são as salas de apoio, todo esse material ele vai possibilitar, na verdade, esses campos, eles vão possibilitar que o aluno ele consiga evoluir de uma maneira mais satisfatória. Quais são as medidas importantes para isso? É que envolver alunos nesse processo, principalmente entre eles, formar grupos cooperativos, utilizar materiais concretos, eu posso também tornar as minhas aulas um material didático mais acessível com versões mais simplificadas, evitar o discurso do não pode, não sabe, não faz, isso não deve se fazer presente em sala de aula, todos eles são capazes, eles sabem e podem fazer. Então, trago aqui uma reflexão sobre esse processo da aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual é que cada uma vai criar o seu ritmo e estilo próprio. Acho que isso fecha a nossa aula de hoje exatamente para a gente perceber que somos diferentes, que temos limitações e que por isso a gente tem que ser respeitado enquanto o nosso caminho de aprendizagem. Essa é a referência utilizada. Obrigada!